E aí, se bora continuar, chega aqui, se aproxegue, isso, bem chutinho, bem pertinho, isso, chega aqui, se inscreve no canal agora, aperte nesse botãozinho vermelho e vem fazer parte aqui dessa comunidade, isso, ah, e não se esqueça de deixar aquele like esperto pra dar o apoio aí pra gente crescer, a meta desse ano é 100 mil inscritos, minha gente, eu vou pensar num vídeo bem bacana pra gravar, pra comemorar essa nossa meta, nós pretendemos atingir esse ano e eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração, então me ajude a divulgar o canal aí dessa força pra gente. Bom, hoje eu vou continuar falando sobre as 12 atitudes que vão ajudar você a melhorar a sua autoestima. Eu falei no vídeo anterior sobre 6 atitudes e hoje mais 6. vamos lá, a sétima atitude, que é continuação daquele vídeo sobre atitudes que fortalecem a autoestima, fala sobre você ter um hobby, isso, você precisa ter atividades que te deem prazer. O que que traz prazer pra você? Te traz prazer fazer caminhada, corrida, assistir um seriado na Netflix, passear, fazer esporte, ir pra uma cachoeira, pra uma praia, desenvolva hobbies. Você gosta de pintar, desenhar, jogar joguinho, seja qual for, você precisa ter atividades que te dê, que te proporcione, ter paz, não pensar em nada, só relaxar, sorrir e se divertir. Oitava atitude, cultivar amizades. Mas não é qualquer amizade, é amizade, gente, que faça diferença na sua vida. Amizade que te coloque pra cima, que te anime, que quando você pensa na pessoa, você já fica feliz, porque ela é uma presença querida, porque ela te faz sentir bem. Então veja, não são amizades que te coloquem pra baixo, que te levam a fazer coisas que depois você tem vergonha, que te constranja, mas amizades que façam sentido pra sua vida. O nono, a nona atitude que eu trago pra vocês hoje é fazer planos e sonhar. Então sonhe, faça planos, crie em nove, trace uma missão pra sua vida, um propósito pra sua vida. Sua vida não é só pagar contas e trabalhar e gastar tudo. A sua vida tem propósito, tem uma missão. E só você pode descobrir qual é o propósito da sua vida, qual é a missão. Descubra e corra atrás. Você vai ver que dentro de você vai nascer uma força, uma energia inimaginável, uma força de vontade inabalável. Décimo ponto, cuidar de si mesmo. E quando eu falo em cuidar de si mesmo, eu não tô falando só de uma barriga tanquinho, de um cabelo maravilhoso, de uma maquiagem bem feita, ou de um cara bem vestido, tampa, styles. Eu estou falando em cuidar de si mesmo em todos os sentidos. Cuide do seu espírito. Cuide das suas emoções. Cuide do seu físico. Cuide do que você come. Cuide do que você ouve. Então, pare de ouvir coisas negativas. Busque ouvir coisas positivas. Porque fazem bem pra você. Mas, quando eu falo sobre ouvir coisas positivas, eu não tô dizendo que você agora vai viver num mundo de bobe sem olhar a realidade. Não. É ser positivo mesmo em face das dificuldades que a realidade presenteia na sua vida. 11. O décimo primeiro. A décima primeira atitude é... Não deixe que as críticas alheias lhe derrubem. Não importa quem esteja te criticando. Se é sua mãe, sua mulher, seu patrão, seu amigo. Não deixe que isso te derrube. Escute o que eles estão dizendo. E mude se for necessário. Mas não deixe que isso abata o teu espírito. Desanime sua força de vontade. E a última dica dessa série de vídeos sobre atitudes que podem melhorar a sua autoestima. Diz o seguinte. Aprenda com os erros. Gente, em cada dificuldade, em cada erro, em cada falha, encontre uma oportunidade para crescer e para aprender. E o beijo da sua professora, das emoções, do coração, do amor. E até o nosso próximo encontro.